Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar para vocês o nosso guia de estudos número 4, Personal Coach do TRT da 15ª região, Campinas, interior de São Paulo. Olha só, vamos lá apresentar para vocês as metas dessa semana, esse curso está fantástico, os nossos professores de coordenação pedagógica, nós temos feito grandes esforços para oferecer a vocês conteúdos de primeira linha, conteúdos altamente competitivos. Está certo? Vamos lá apresentar o Personal Coach da semana para a galera. Sempre falo, as inscrições já foram encerradas e a data da prova é o dia do aniversário do professor, no dia 15 de dezembro de 2013, a Banca FCC. Professor, eu posso me matricular nesse curso ainda, professor? Já está na quarta semana? Vou bater uma réu para vocês, cara, papo reto, ó, olho no olho. Você pode ter certeza que esse curso aqui irá ajudar você muito nesse concurso. Professor, mas eu não fui aprovado. Gente, você faz o concurso, você faz o concurso até passar. Essa aí já é uma frase aí, virou já um best-seller na vida de concurseiros. Então você tem que fazer o seguinte, cara, e tenho certeza que esse curso, ele vai ajudar você na sua preparação e vai passar para você autoconfiança e motivação necessária para você continuar os seus estudos. Pode ter certeza disso. Está certo? Professor, quanto custa esse curso? Você não vai nem acreditar, cara. Olha só, a partir de R$ 180,00 e você vai ter aí, ó, 90 dias de acesso ilimitado no curso do LAC, concurso para técnico-administrativo, área administrativa. Ok? Mas na verdade, técnico-judiciário, área administrativa, né? Professor, e essa aqui é uma grande oportunidade, cara? O futuro a Deus pertence. Olha só. Você tem que ter um objetivo. E qual que é o seu objetivo? É ficar entre essas posições. Mas, por exemplo, lá em Bauru, você tem que ficar entre a quadragésentésima, octagésima posição. Olha só, Campinas. Você deve se esforçar para você ficar pontuado até dois milésima. Na posição dois milésima. Jundiaí, duzentésima, quinquagésima. Piracicaba, quadrigésima, vigésima e assim por diante. Cara, é vaga pra caramba, cara. Eu sempre falo que eu já vi várias pessoas, em TRTs principalmente, que eles são classificados. Ficam longe do número de vagas. Cara, chega um belo dia e ele recebe um telegrama aqui de convocação. É só alegria. Só alegria, né? Sabe por quê? Olha só, gente. Poucos concursos federais estão fazendo isso. Ó, validade. Dois anos podendo ser prorrogáveis por mais dois. Então, são quatro anos, cara. Quatro anos. Nesses quatro anos, muitas pessoas, até desse mesmo concurso, que tomam posto, já passaram em outro concurso. Os que lá já estão, ó, já passaram em outro concurso. Em quatro anos, vai chover de aposentadoria. Ou seja, são todos os fenômenos que vão ocasionar o Instituto da Vacância, cargos vagos. Se os cargos estão vagos, eles podem ser providos, não é isso? E vai ser provido por quem? Por os alunos que estão aí nessa classificação. Então, cara, oportunidade. Não deixa passar isso. Porque próximo concurso para o TRT de Campinas, provavelmente daqui cinco anos. Cinco anos é tempo pra caramba. Cinco anos, né? Professor, eu perdi aula, professor. Não, você não perdeu aula. Sabe por quê? Porque todas as aulas, elas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana? Esse é o método LAC Concurso. Professor, tem recados importantes? Tem. Atenção, olha só. O professor direito do trabalho de vocês é o professor Adriano Félix. Fantástico. O professor Adriano Félix manda muito bem. A prova de vocês é no dia 15 de dezembro. Para um professor como Adriano Félix gravar um curso, nesse padrão de direito do trabalho, ele demora 90 dias pra mais. Então, o que acontece? O professor Adriano Félix, ele grava conosco duas vezes por semana. Tá? Duas vezes por semana, ele grava conosco. Então, o que acontece? Não sei se até o dia 15 ele já tenha todo o conteúdo gravado. Mas ele tá gravando. Ele é o professor titular desse concurso. Olha só. Então, a coordenação pedagógica resolveu disponibilizar pra vocês o módulo da professora Rosi Meire. A professora Rose, a grande professora Rose. completo pra vocês aí. Pra vocês assistirem os conteúdos faltantes. Bacana? Então, tá completo pra vocês aí. Então, olha só. Disponibilizamos pra vocês aí o módulo direito do trabalho da professora Rose. Tem mais recados? Tem sim. Também disponibilizei pra vocês, gente, o professor direito administrativo, o módulo do professor Eduardo Calmon. Professor Eduardo, fantástico. Professor Eduardo é juiz de direito, professor concurseiro. Já passou em diversos concursos. O cara é fantástico. Ele grava conosco também duas vezes por semana. E tá mandando ver aqui nas gravações. Ele tá mandando ver nas gravações aí. Graças a Deus. Então, nós disponibilizamos pra vocês também aí. Inclusive, já vamos incluir a aula do professor Eduardo no Personal Coach. Rapaz, o LAC Concursos, um dos grandes diferenciais dele, além da metodologia, a cortesia, a forma que nós atendemos e respeitamos nossos alunos, é a quantidade de atualizações que nós temos. Muito grande. Bom, esses aqui são os recados da galera. Vamos aí para o quadro de medalhas. Olha só, cara. A galera... Gente, o povo tá estudando, cara. Não tem jeito. Estudando muito pra esse concurso. Você que tá aí, tá me assistindo, você tem que fazer de tudo pra ficar entre os vinte primeiros. De tudo. Porque aí sim você começa a ter chances no concurso. É verdade. Batendo a real, pessoal. Batendo a real. Desses aí, o que tem mais chance é quem recebe medalha. Medalha de ouro, prata e bronze. Medalha de ouro, temos aqui, ó. Todos de São Paulo. A Francine, Valdomiro, a Cátia Braga, Alexandre, Rodrigues, Silvio. Giovana Godói, Coutinho, Álvaro Donizete, Aline Finato, Aline Vaz de Carvalho, Paulo Sérgio Ferreira de Almeida, Marinaldo dos Santos, Gustavo Henrique. Todos medalha de ouro com 98,69% das metas cumpridas, cara. Rapaz do céu, o cara tá mandando um BV, cara. Parabéns, hein? Solange Aparecida, Daniel Santos, medalha de prata e o Carlos de São Paulo, medalha de bronze. Mas é muito próximo, né, gente? Ó, milésimos aí, né, cara? Pouca diferença entre um e outro aí, tá vendo? Isso aí é projeto pedagógico. Você tem que se motivar. Isso aqui chama-se uma concorrência saudável. Concorrência saudável. Professor, meta da semana, quais são? Tá aqui. Ó, você. Você. Metas. Metas, você. Você. Sucesso. Passar no concurso. Aqui o caminho. Tá aqui. Professor, quantas horas são? 15 horas e 51 minutos. Pesado? Puxado. Mas você quer passar para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho e pensa que é fácil? Não é fácil. Você tem que ter dedicação aqui, ó. Você tem que estudar esse cara aqui. Aqui todas as aulas. É puxado. Você tá puxado. Eu sei disso. Mas vocês aí devem se esforçar o máximo possível aí para vocês aí poderem aí sair bem vitoriosos nesse concurso. É muito conteúdo, mas é muito conteúdo para todo mundo. E aqui são os conteúdos que nós estamos selecionando para a galera. Valeu, meus amigos. Relatório de progresso. Tá aqui. Em quatro semanas já foram 65 horas. Cara, papo reto. Você tem essa... Aqui você estuda, cara. Você tem o seguinte aqui. Aqui, ó. O nível de aprendizado é muito rápido. Você fica competitivo sem dúvida nenhuma. Tá certo, meus amigos? Então, olha só. Assista agora aí o encerramento do nosso personal coach. E a gente vai falar coisas importantes do programa Concurseiros. Inclusive, agora, matérias de insônia, vitamina da cabeça, apresentação de novos professores. Cara, tem muita coisa. Então, fica aí e assistam aí o encerramento do personal coach. Pronto, programa Concurseiros. Gente, programa Concurseiros de domingo. Nós tivemos nada menos, nada mais do que a estreia do quadro Papo Reto com o professor Luiz Antônio. E na estreia desse quadro, nós tivemos o nosso grande craque do time, o professor Eduardo Calmon. Então, o professor Eduardo Calmon aí, ele foi nosso entrevistado. Nós conversamos em torno aí de 15 a 20 minutos. Uma entrevista super, mas super interessante. Uma entrevista aí que, com certeza, vai ajudar muitos alunos aí na vida de concurseiros. Ok, meus amigos? Então, programa Concurseiros. Nós tivemos com o pauta Eduardo Calmon, apresentando o professor. O professor do LAC Concurso. Recentemente, ele ingressou aí no nosso quadro e nós tivemos aí o prazer, a honra de entrevistá-lo no nosso personal coach, né? Gente, nesse encerramento também, ó, o Bruno aí, Bonar, ele pediu uma camiseta pra gente, ó. E ele mandou, valeu, professor do coração, ó, tamo junto, né? Ele recebeu a camisa do LAC Concurso, ó, e tirou uma foto e mandou pra nós aí. Valeu, garoto, viu? Parabéns aí, pela... Parabéns e obrigado aí também aí por você sentir orgulho de fazer parte do LAC Concurso, porque aqui no LAC Concurso a gente procura, a gente trabalhar de uma forma mais humana, uma forma mais próxima. Nós sabemos aí que nós temos muitas dificuldades, muitas coisas ainda para melhorar no site, mas cada dia que passa eu tenho a certeza que a gente melhora um pouquinho mais. Ok? Valeu, Bruno. Um grande e forte abraço pra você. Falei que ia te mandar um abraço aqui no Personal Coach, inclusive, eu encaminhei isso lá para o nosso programa Concurseiros. Tá certo, gente? Ótimo, né? Vamos lá, professor, o encerramento do Personal Coach, né? Recados importantes. Olha só, olha só, presta atenção aqui, gente. Olha que coisa importante. Essa aqui é Cristina Cavaleiro, a nossa repórter aqui do LAC Concurso e do programa Concurseiros, né? Ela faz parte agora da nossa equipe de trabalho, tá? Seja muito bem-vinda, Cristina. Ela está conosco e é o seguinte, ela vai fazer matérias exclusivas para o programa Concurseiros. Se você tem problema de insônia, tá certo? Ela elaborou uma pauta fantástica que vai rodar no próximo programa Concurseiros sobre a insônia. Como que a insônia atrapalha os seus estudos? Professor, então, ele vai trabalhar um pouco do sono também, vai trabalhar um pouco do sono. Então, todos os domingos, nós iremos apresentar essas matérias exclusivas. A próxima matéria, não está confirmado ainda, essa próxima matéria. Então, no próximo domingo vai ser insônia. No outro, nós queremos abordar um assunto muito importante chamado vitamina da cabeça. Concurseiros, que é o remédio que o pessoal toma para estudar, para aumentar o seu nível de atenção. E aí nós vamos gravar um programa Concurseiros dos prós e contras da vitamina da cabeça, que é chamada de ritalina. A gente tem, eu procurei fazer um, eu separei essa pauta da ritalina, né? Que é a vitamina da cabeça que o pessoal chama, porque eu tenho recebido muitos e-mails de alunos procurando isso. E eu não sou especialista da área. O professor só sabe relatos de que acontecem essas coisas aí. Então, nós vamos fazer o seguinte para vocês, cara. Olha só. Então, está aí para vocês aí a ritalina. Nós vamos tentar incluir, se encender esse domingo, no outro domingo aí para vocês aí. uma matéria completa, cara. Olha, eu já vi já o script dessa matéria. Está fantástica. Fantástica. Está fantástica. Olha, então não perca. Então, o programa Concurseiros é isso, cara. Aqui vai ser o programa, cara. Lá, concurso é de concurseiro para concurseiro. Professor, mas como é que vocês conseguem tudo? Cara, porque a gente ama o que nós fazemos. Está certo? Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso time. E aqui, eu quero anunciar um grande retorno ao nosso quadro aqui. O grande professor Rodrigo Belmonte, ele recebeu aí vários comentários. Olha só. A Wanda mandou lá, seja bem-vinda. Bem-vindo. O França mandou muito. Professor muito bom mesmo. Gosta das aulas dele, né? O Rodrigo é fera. A Elma, ótima notícia. Que seja muito bem-vindo, Rodrigo Belmonte. O Gilberto falou lá, excelente notícia. Já o acompanhava em seu curso de 2012. Agora que volta, seremos mais felizes, com certeza. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Belmonte. Está aí, Roberto Carlos. Esse é o cara. Olha aí, cara. Roberto Carlos, esse é o cara. Puxa vida, cara. Eu vou ter que falar um negócio pessoal para vocês. Eu estou gravando esses personal coach no domingo, né? É que a semana passou muito rápido. E quando a gente prepara o personal coach, prepara ele no sistema para vocês, aí é o momento que a gente faz o quê? A gente faz uma revisão pedagógica do curso. Por exemplo, eu terminei os personal coach da semana no sábado e não consegui gravar no sábado. Normalmente eu faço isso de quarta para quinta, para gravar na quinta, na própria quinta ou na sexta-feira. Mas aí atrasou. E eu estava analisando os personal coach todos e falei assim, eu estava cansado. Você não pode gravar cansado porque a energia, ela diminui. Falei, vou gravar no domingo. Ok. Então, estou aqui no domingão, dia 10 de novembro, gravando isso para vocês. Olha, dia 11 esse vídeo vai estar para vocês aí disponível. Aí sabe o que aconteceu, cara? Aconteceu o seguinte. No dia 9, nós somos de Cuiabá. Nossa matriz fica em Cuiabá. Nós temos uma filial no Rio de Janeiro que já está quase no ponto de ser inaugurada. E nós já estamos com as tratativas da nossa segunda filial em Brasília. E aí, aqui em Cuiabá, está batendo o show do Roberto Carlos. E o professor foi. Emocionante. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ir. E falo para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de irem, de assistirem o show do Roberto Carlos, cara, vai lá. Foi fantástico, né? Eu encontrei dois professores nossos lá, né? Nós conversamos. Cara, fantástico o show dele. Fantástico. Até me arrepio. Muita emoção. A energia. Você vê que ele já é um ser altamente evoluído espiritualmente. Cara, o amor, o carinho que ele conduz o show. Fantástico, né? Fantástico, é. Eu estou falando isso porque, sem querer, sem combinar, sem nada, o cara falou. Esse é o cara, né? Foi um grande show, cara. Eu gosto muito de participar de shows, né? E esse foi o show que ficou na história. Valeu? Ó, então parabéns aí, Roberto Carlos. Parabéns, Rodrigo Belmonte. A primeira gravação dele já está agendada para o dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro. O grande Rodrigo Belmonte estará conosco aqui no LAC Concursos. Bacana. Valeu, meu amigo. Seja bem-vindo, né? E fazer esse encerramento aqui de compiagê. Olha só, educação, pedagogo, né? O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas. E não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Cara, olha o papel da educação. Concurso faz isso. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Sabe o que acontece, cara? O cara que faz concurso, ele passa a ser uma outra pessoa. Porque ele tem um acúmulo de conhecimento muito grande. Ele cria, ele tem também a tal da autoconfiança. Valeu, meus amigos, minhas amigas. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.